A última semana de novembro começa com a atuação de duas frentes frias. Uma está na costa da Bahia e provoca temporais desde o interior do estado até Alagoas. As pancadas só devem perder força a partir de quarta-feira. Hoje a chuva pode cair a qualquer hora em Salvador e em Aracaju, onde o tempo fica bem fechado, que em Maceió, onde o sol até aparece um pouco mais, passa dos 30 graus, mas pode chover ainda pela manhã. A outra frente fria que vai trazer chuva para esta segunda-feira está lá no Rio Grande do Sul. Ela vai organizar as instabilidades sobre as cidades do sul e oeste do Rio Grande do Sul e chove forte. Em Porto Alegre, o sol brilha com tudo até a tarde, quando voltam as condições para as pancadas de chuva. E fica quente, com máxima de 32 graus. E aqui destaque que tanto em Pelotas quanto em Uruguaiana, apesar desse tempo fechado, desse risco de temporais, também faz calor de 27 e 30 graus. Hoje vai ser difícil escapar do calor, viu? Só em Belo Horizonte é que a temperatura fica mais amena, com máxima, a gente confere aqui no nosso telão, máxima de apenas 23 graus por lá. Nas demais capitais, inclusive do sudeste, destaque para as altas temperaturas e para a grande amplitude térmica. Olha o que acontece lá no Rio de Janeiro. O dia começa com apenas 17 graus, mas chega aos 29. Em São Paulo, fica ainda mais friozinho. Tivemos na madrugada termômetros marcando 15 graus, mas a cidade vai registrar durante a tarde 28 graus. Vai ficar quente. Agora, inclusive, na região da Avenida Paulista, te mostramos que os termômetros marcam 19 graus. O sol já começa a dar as caras. Não tem previsão de chuva hoje em São Paulo. Ela só deve voltar a cair no fim da semana. Até lá, é tempo firme, quente. Prepare-se para altas temperaturas na cidade de São Paulo. É que o ar seco toma conta de São Paulo e de toda esta área aqui do nosso mapa, nesse tom em amarelo. Portanto, teremos tempo firme, desde parte de Minas Gerais até ali o centro do Rio Grande do Sul, passando pelos estados do Rio de Janeiro, ali parte do Espírito Santo, também parte do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, até chegar ao estado gaúcho. Onde o verde está mais claro, temos previsão de chuva hoje. Uma chuva mais fraca, mais isolada, que cai num ou outro ponto do estado. Agora, onde o verde é escuro, temos risco de temporais. Portanto, desde o interior da Bahia, passando aqui pelo interior do estado do Piauí, Maranhão, Tocantins, aqui o norte do estado de Goiás, Mato Grosso, parte do Pará, também Rondônia, Amazonas e Acre. Nessas regiões, a chuva pode cair forte e o tempo fica abafado. Como tem muita umidade circulando nessa área, que está quente, a chuva cai principalmente durante a tarde. Em Brasília, não vai parar de chover, viu? Mas a chuva hoje não deve ser tão forte quanto a chuva que caiu na semana passada. O risco é de pancadas mais isoladas. Agora, inclusive, a gente percebe um tempo mais dublado lá na capital federal, mas tempo firme. Previsão de chuva principalmente durante a tarde lá em Brasília, que hoje terá máxima de 27 graus.